Olá, meu querido Apaz Senhor Jesus, Pastor Antônio Ronaldo aqui no canal Oração em Palavra mais uma vez. E se você acredita que religião e política não se mistura, ou será que se mistura? Esse é o tema do vídeo de hoje. Religião e política. Eu tenho a minha opinião. Qual é a sua? Fique com os vídeos aí. Já já eu volto para a gente comentar a respeito desse assunto à luz da Bíblia Sagrada. A luz da Bíblia Sagrada e vocês também vão saber ao final do vídeo qual é a minha opinião sobre o tema religião e política. Fique com os vídeos. Já já eu volto, tá bom? Glórias a Deus. Glórias a Deus. Amiga, desse lado aqui, desse lado, todo esse povo que te ama. E aqui, Senhor, através desse homem, da sua equipe escolhida por ti também, o Senhor tem colocado o Brasil realmente acima de tudo. E tem suportado, e agora que o pior já passou, Senhor, a retomada do crescimento e a prosperidade dessa nação, já está batendo na porta e todos verão. Todos verão. Então, abençoa o teu servo, para a glória do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abençoe o presidente, Senhor, a mão. Abençoe o presidente, Senhor, a mão. O nome do Senhor, a luz da Bíblia Sagrada. Aqui, com a presença, então, da mãe Kálman de Emanjá, A mãe Valéria de Logo 1, é 10. Nós temos o comitê Lula Livre, toda quarta-feira, a gente reza pelo Senhor. Nos salve, Lula, nos salve. A gente precisa muito do Senhor. O Senhor que estão dividindo a nação brasileira, nós queremos reconciliar. Essa foi a minha prece, pedir ao Senhor do Bofim, a sua intercessão, a Deus onipotente, para me ajudar a reconciliar. É, meus amados e queridos irmãos, a coisa não é brincadeira, a coisa é muito séria, seríssima, mais séria do que nós imaginamos. E eu quero que você permaneça até o final desse vídeo. Você que já é inscrito, eu tenho mais um material aqui ainda, viu? Não vai embora agora não, não sai do vídeo agora não. Tem muita coisa aqui, tem muito material que eu quero te mostrar. E é necessário que você saiba disso, que você leve isso para a sua vida, porque é muito importante para a sua área espiritual, para o seu conhecimento da Palavra de Deus, tá bom? Se você já é inscrito, dê um joinha para esse vídeo ser reaplicado e você nos ajudar a alcançar milhões de pessoas através dessa plataforma. Tá ok? Agora nós vamos ver um outro vídeo sobre a opinião de outros pastores em relação a esse tema, em relação a esse assunto, tá bom, meu querido? E já já eu volto, tá bom? Deus vai te abençoar poderosamente. Só lembrando que no final eu também tenho a minha opinião à luz da Bíblia. Então não saia daí. Assista agora o próximo vídeo que eu vou colocar aqui na sequência, para que você possa entender, compreender e também raciocinar qual é a verdade de Deus, qual é a vontade de Deus em relação à religião, em relação à política, que virou tabu, que virou uma coisa que muitos não querem nem falar sobre isso. Mas vamos lá. Fica o vídeo aí, já já para saber a tua opinião, tá bom? Deixa nos comentários já, vá assistindo o vídeo, vá acompanhando o material. Já já nós voltamos em nome de Jesus. A segunda denúncia que me quer as faz. É uma denúncia, essa é pesada, contra todos os chefes políticos do seu tempo. A igreja não precisa da política singular para prosperar. A igreja precisa da unção do Espírito Santo para conquistar. Nunca diga, eu vou ser candidato a deputado federal, eu vou ser candidato a deputado estadual, eu vou ser candidato a senador para defender a igreja. A igreja não precisa de muleta, ela já tem o seu defensor, advogado, mas advogado, Jesus de Nazaré! Compõe nosso material. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve aí, tá bom? Compartilhe nosso material para que possa percorrer esse país, esse vídeo, e nós possamos alcançar esse mundo com a verdadeira palavra de Deus, né? A palavra do Evangelho da Salvação. Meus queridos, eu tenho uma palavrinha para falar sobre o político. A primeira coisa que eu quero falar, quero colocar aqui mais um vídeo, mais um vídeo. Não saia do vídeo, tá bom? Mais um vídeo, mais uma opinião sobre esse tema que é um tema um pouco polêmico, né? Você fala de religião e política, política e religião é coisa que já vem de longas datas. Então é bom nós receber o material, o material primeiro, para nós expressar a nossa opinião. Porque eu te apresento o material e você deixa a sua opinião nos comentários e você vai também dar a sua hipótese sobre esse tema em relação à religião, em relação à política. Tá bom, meu querido? Já já eu volto. Fique aí com o próximo vídeo. Deus te abençoe em nome de Jesus. Geazinha inventa a visão. Não sabia que Geazinha inventa a visão. Eu estou vendo, eu estou vendo um anjo ali, perto da senhora. Geazinha é perigoso, irmão. E o pior é que às vezes os políticos vêm para a igreja e os políticos aprendem também. No estado muito longe do nosso, um político recebeu a oportunidade. E ele viu antes uns irmãos, um pastor que estava pregando. Eu estou vendo Jesus andando na igreja. Tinha um pregador que vocês conhecem, que sabe mais de 30 anos. Ele dizia, Jesus está andando na igreja e o povo se alegrava. E ele viu, aí ele disse, vou fazer do mesmo jeito. Porque quando eu for dar fala, os clientes vão se alegrar e vão votar em mim. Aí quando foi na hora da pregação, na hora de dar oportunidade ao político, ele começou, saúde os irmãos com a paz do Senhor. E o povo amém. Os irmãos, o tema política e religião é um tema que não é somente brasileiro. É um tema mundial. E quando você fala de política e religião, não é também somente uma coisa de cristão. As outras religiões também, elas entram em conflito, em acordo com algumas partes religiosas. Por exemplo, o hinduísmo. Nós temos a Índia que praticamente tem um governo hindu. É o governo da Índia. Ele praticamente é um governo que serve ao hinduísmo. Porque é uma religião muito diversificada ali na Índia. Muito diversificada aquele país. E até há pouco tempo também o cristianismo imperava na política norte-americana dos Estados Unidos. Os Estados Unidos priorizavam o cristianismo até há pouco tempo. Hoje em dia é que a questão do cristianismo nos Estados Unidos não é tão levada a sério. Infelizmente não é mais levada tão a sério como a religião oficial daquele país. Não. Não está mais por esse meio. E já a China. A China é mais comunista. Ela não prioriza a religião. Ela prioriza mais o ateísmo. A questão do ateísmo. E essas outras coisas aí. Envolvendo a religião. Em questão de religião e política também. É uma religião de grande predominância no mundo afora. É a questão do Islã. Do islamismo. O islamismo prega Maomé. Pega o califa. E prega o Alcorão. Os ensinamentos do Alcorão. E nós vimos ali também que alguns países como Afeganistão. Como a Turquia. E outros países de Oriente Médio. Como a Cisjordânia também. Que são ali levados muito a sério a questão do islamismo para o governo. Nós estamos falando a questão de governo. Em relação a ter uma aliança entre governos e política. Entre religião e política. É o tema aqui desse vídeo que nós estamos falando. É religião e política. Eu quero abranger aqui esse conhecimento. Levar para você que não é somente uma questão a nível nacional. Mas é a questão a nível mundial. Mas eu quero dar uma opinião até aqui. Se uma opinião mais ampla. A nível mundial. Que as pessoas possam compreender melhor essa realidade que nós estamos vivendo hoje. Em relação a política. Em relação a religião. Um outro exemplo também bem forte que eu posso mencionar. É a questão do judaísmo. Você vê que a religião lá em Israel. Ela predomina de tal forma. De tal maneira que ela se irradia também. Para os governos. Para as formas de governar. Quando as pessoas escolhem lá os seus representantes. Seus líderes. Eles levam muito em consideração as questões religiosas. As crenças. As tradições religiosas. Aquele país. Porque Israel tem. É um histórico religioso muito forte. Nós temos aqui a história de Israel. A história de Israel. É um antigo. Está aqui. Eu conto nesse livro aqui. Está aqui. A Bíblia Sagrada. Se você quiser aprender sobre a história de Israel. Leia a Bíblia Sagrada. Que você vai descobrir. Tanto o Antigo como o Novo Testamento. Tem muito material. Então assim nós vamos compreender melhor. Em relação a esse tema. Política e religião. Eu quero também saber qual é a tua opinião. Mas eu quero deixar aqui a minha opinião. Eu quero que você deixe a sua opinião nos comentários. Mas eu quero te falar também qual é a minha opinião em relação a política e a religião. Bom, talvez não vamos conseguir tirar 100% ali uma da outra. Eu creio assim, né? Não dá para você separar. Não tem como você separar a religião e a política. Porque talvez alguém já tentou fazer isso. Na igreja católica. Lá na época de Roma. Dos imperadores romanos. Quando Alexandre decidiu colocar o cristianismo como religião oficial de Roma. E dali surgiu os primórdios. Não quero dizer que surgiu o catolicismo romano. Não. Mas surgiu os primórdios do catolicismo romano. Então foi baseado ali no governo. O próprio governo instituiu o catolicismo como a religião oficial daquele país. Então foi uma decisão do próprio governo. E o cristianismo foi ganhando espaço, foi ganhando controle da população. As pessoas começaram a acreditar no catolicismo romano, na religião. Isso foi se radiando cada vez mais para questões políticas religiosas ou político-religiosas. Andando assim de mãos dadas por muito tempo. Muitas decisões políticas só eram dadas por causa da decisão católica. O catolicismo decidia algumas coisas que aconteciam na política. A política decidia algumas coisas que aconteciam na religião. E assim sucessivamente. Então não é de hoje que nós temos essa questão de política religiosa, religiosa e política. Então a minha opinião é, não tem como separar. Não tem como eu dizer, ah, está 100% certo. Ah, está 100% errado. Porque isso é algo histórico. Não é algo que começou agora. Não é algo que começou no Brasil. Não é algo que tem um início há pouco tempo, não. Mas nós devemos estudar a luz da Bíblia e ver qual é o lado bom de tudo isso. Qual é o lado bom da política se envolver com a religião? Qual é o lado bom da religião se envolver com a política? Tem muitos deputados envolvidos com a polícia, com a evangélica. São padres, são líderes espíritas do espiritismo, do candomblé, que também se envolvem com a política. Então nós temos que olhar com um olhar mais centrado na palavra de Deus. Não dá uma resposta que seca, sem esclarecimento, sem opinião, sem explicar direito o porquê das coisas, o porquê você pensa isso, o porquê você pensa aquilo. Porque assim, irmão, eu fosse apenas um hipócrita, né? Apenas defender uma teoria sem argumentos, sem saber argumentar em relação a tudo isso. Eu sabia argumentar, tá bom, meu querido? Então isso aqui vai ser tema para próximos vídeos. A minha opinião é que nós devemos ter uma visão mais ampla, uma visão mais detalhada sobre isso ao longo da história. E não simplesmente dizer sim, está errado, ou sim, está certo. A deve andar de mãos dadas, a não deve andar separada. Nós temos que abrir o nosso entendimento à luz da Bíblia Sagrada, procurando sempre a verdade, porque Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então nós vamos, à luz da Bíblia, procurar entender e compreender melhor essas coisas. Tá bom, meus queridos? Não saia do canal, tem mais vídeo aí chegando aí para ti, tá bom? Aqui no canal, permanece inscrito aí, permanece acompanhando o seu material, porque eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Muito bem, muito bem. Eu sou o pastor Antônio Ronaldo e esse é o canal Oração e Palavra. Fico com Deus, que Deus abençoe a tua vida hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.